Salve, salve pessoal! É óbvio que a gente vai aqui repercutir a entrevista do Gabigol ao Podipá e falar sobre tudo aquilo que ele disse e fazer alguns comentários também sobre declarações que mostraram até um certo desconhecimento da função dele versus a função do Pedro, né? Um erro na avaliação, mas tudo bem, isso não é o mais importante. O mais importante de tudo, pessoal, é que ele vai ficar no Flamengo em 2024. A gente vem falando sobre isso há um tempinho. Gabigol tem contrato com o clube até o final do ano que vem. Sim, logo, pode haver interesse de quem houver nesse caso. Vai ter que pagar a multa recisória e não tem clube brasileiro para pagar a multa recisória do Gabriel. E ele falou, ele falou sobre isso, falou aquilo que a gente já havia falado já aqui no canal, que houve uma possibilidade de renovação, uma proposta de renovação, isso não andou ainda. Pode ser que ande nos primeiros meses do ano que vem, disso não sabemos, assim que soubermos vamos lhe informar. Mas é que o negócio parou e que ele quer que 2024 seja um ano com uma história linda no Flamengo, como foram os outros anos, né? Então, fica claro que Gabigol permanece no Flamengo em 2024. Sequer o Corinthians fez proposta pelo Gabigol, não existe proposta. Ainda, até o momento da gravação desse vídeo, pode ser que haja mais adiante, mas ainda não há essa proposta, tá? E se houver, o Flamengo não vai aceitar. Não vai aceitar. Gabigol vai permanecer no Flamengo em 2024. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então, você não sabe o que você está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom BERNARDO, tá? Colocando o meu cupom, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais de bônus. É óbvio, evidente que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado, não só sobre futebol, mas também sobre NBA, estão no meu Instagram, no arroba BERNARDOAQUI. Então, siga-me no Instagram, no arroba BERNARDOAQUI e vá aos stories que lá eu posto dioramente as melhores odds do mercado, tá? E esse canal também lhe dá outra grande oportunidade, que é você ter uma aula de graça de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo. Ficou empolgado com o show do Paul McCartney, meu amigo? Você pode aprender a tocar guitarra no rock and roll com um músico profissional, que é o professor de guitarra e violão, Atila Reis. Basta entrar no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo, e aí você vai poder agendar uma aula de graça, de qualquer lugar do mundo, repito, na tela do seu celular. E isto ao vivo, de forma particular e exclusiva. Não perca essa oportunidade que o canal Bernardo Ramos lhe dá, tá? Então, assim, houve, principalmente aqui em São Paulo, moro em São Paulo, né? Uma coisa muito grande nessa segunda-feira, devido a uma entrevista que o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, deu ao programa Pito Final, apresentado pelo Neto, na TV Band. E ele falou que o Gabigol tem a cara do Corinthians. Bom, eu acho, enfim, o Gabigol até falou sobre a torcida do Corinthians, na entrevista ao PodPay e tal, que a torcida é foda, aquela coisa toda. E acho natural que outros dirigentes achem o Gabigol um grande jogador, embora o 2023 dele tenha sido muito ruim. Mas daí haver uma proposta, e daí haver uma negociação aberta, e daí haver uma transferência, gente, vai uma coisa muito grande. Não é algo tão simples assim. Repetimos por aqui, o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final do ano. E disse, na entrevista, que vai cumprir esse contrato. Vai ficar mais um ano no Flamengo. Coloca em dúvida a permanência dele após o final do ano que vem. E aí não foi ele quem falou, mas me parece claro que o desejo dele é permanecer no Flamengo. Ficar no Flamengo. Então a gente vai ouvindo a entrevista e vai chegando a essa conclusão. Agora algo muito importante que ele falou, dentre outras várias coisas, quem jogou a temporada de 2023 com problemas físicos, o doutor Márcio Tanuri já vinha falando sobre isso em uma entrevista coletiva pós-jogo, ele até agradeceu o doutor Márcio Tanuri e o Fábio Mazzaridia, que é o preparador físico que chegou ao Flamengo junto com o Tite, e disse que passou por um procedimento agora no final do ano no tendão, no músculo adutor da coxa, para ver se se recupera, para ter uma pré-temporada ideal para o ano que vem, e assim poder desempenhar o seu melhor trabalho, coisa que não fez nessa temporada, mas aí fica aí a palavra do jogador, embora tenha sido o 2023 pífio. Outra história, sobre o erro de avaliação do Gabigol. Gabigol diz que o Tite prefere o Pedro pela forma como o Tite gosta de jogar, e que o Gabigol vai ter que correr atrás disso, e fez um raciocínio até de uma forma meio binária, de que o Pedro foi à Copa do Mundo, logo o Tite prefere o Pedro. O Tite havia dito isso em uma entrevista coletiva, na entrevista coletiva em que ele chegou ao Flamengo, que o Gabigol não brigou com o Pedro pela vaga na seleção brasileira, a briga do Gabigol era outra, ou seja, Tite enxerga assim Gabigol e Pedro jogando juntos. Gabigol disse ainda que está puto por não ter tido minutos suficientes, por não ter começado uma partida com o Flamengo. Bom, que bom que ele se incomoda, né? Alguém precisa se incomodar, se não é um dirigente do Flamengo, que seja o Gabigol, o próprio Gabigol. Fale assim, eu estou incomodado, eu quero jogar mais e depende disso, do que ele falou, trabalho, vai ter que trabalhar, né? Vai ter que trabalhar e tentar se recolocar aí no time titular do Flamengo. Eu acho muito simplório esse raciocínio do Gabigol, quando ele fala assim, não, o Tite prefere o estilo do Pedro. Não, não é que o Tite prefira o estilo do Pedro. Ele vê, inclusive, Pedro e Gabigol jogando juntos e falou sobre isso na entrevista coletiva, quando ele chegou ao Flamengo. Existem N possibilidades aí. O Gabigol, bem fisicamente, pode jogar entre os titulares do Flamengo. Precisa estar bem, precisa trabalhar para isso. Fica o recado, fica a mensagem para o Gabigol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Saudações, até a próxima e tchau.